Compramos um sítio com uma parte de mata alta, sem extratos baixos, médios e altos. Nesse momento que as folhas caíram, só os cipós tomaram de conta. O que fazer? O que plantar lá? Então, o que plantar é muito relativo, mas o que você tem que fazer é cortar os cipós, manejar os cipós para depois você vir plantando. Então, antes de fazer esse manejo, o adequado é o que? Você fazer esse planejamento, o que você vai plantar, qual é o seu direcionamento que você vai fazer, para que você possa fazer esse manejo de forma mais alinhada, mais ajustada. Então, você pode plantar várias coisas. Vai ter que fazer esse diagnóstico para você entender o que você quer plantar, o que você quer produzir. Então, tem infinitas possibilidades. Mas para a gente trazer essas infinitas possibilidades, a gente tem que seguir alguns passos, alguns parâmetros. Porque é aquilo, tem até aquela frase que diz assim, aonde você quer chegar, né? Então, é perguntado, você vai para a direita ou para a esquerda? Depende para onde você quer ir, né? Então, você precisa saber para onde você quer ir para a gente direcionar. Se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Então, é importante você saber aí os seus focos, né? Então, por exemplo, se for para poder plantar pimenta torreira, agora eu já tenho um ponto de partida. Então, por exemplo, se eu tenho essa mata e eu quero plantar pimenta torreira, então eu vou fazer um manejo de poda nas plantas para que fique um tutor. Então, eu vou utilizar essas plantas para poder deixar um tutor. Se for, por exemplo, milho, como a gente vai plantar o milho? Aí a gente pode estar abrindo algumas áreas mais extensas para poder fazer o cultivo do milho. Então, assim, tem várias possibilidades, tá? E cada realidade é uma possibilidade específica, tá? Então, a gente tem que entender realmente o método, entender para poder fazer o planejamento, tá? Porque a forma mais vantajosa para você reduzir o seu custo de implementação, o seu tempo de aprendizado, é você se planejar. como você quer fazer um bolo, se você não tem os ingredientes. Você não sabe como é que mexe a tigela, quem vem primeiro, se é o bolo ou se é a farinha, né? Se é o chocolate ou se é, enfim, tem processos, né? Tem processos e etapas diferentes, né? E a gente tem que entender tudo isso para a gente trazer as melhores condições e produzir 15 vezes mais na mesma área. Então, se a gente quer produzir 15 vezes mais na mesma área... Para ter maior retorno econômico... Porque a gente precisa ter cautela, paciência, dedicação, né? E entender o método. Entender o método para poder aplicar, ter condições de entender o método.